Olá, meus amores, minha gente linda, bem-vindos à minha casinha, à minha vida, ao meu canal em mais um vlog aqui no Simplifique com a Dani Brito. Hoje é quarta-feira, vocês vão estar me assistindo amanhã na quinta, né? E olha, gente, são 11h40 agora da manhã, eu vou almoçar agora porque eu vou lá no dentista colocar o pino e o bloco. Quero até agradecer a todo mundo que me deu muita força, que me deixou mensagem, porque vocês sabem, né, vem me comentando que eu tinha muito medo de dentista, mas a doutora Patrícia, lá da Sorriapen, ela me atende tão bem, ela é uma amorzinha de pessoa. Já mostrei ela aqui várias vezes e ela me deixa calma, conversa comigo, ela é rápida no procedimento, ela não demora muito. Então eu já nem tô mais com medo, gente, eu tô indo bem tranquila. E hoje vai ser a colocação do pino e do bloco, nunca tive essa experiência, vamos ver como é que vai ser, eu conto tudo pra vocês, tá? Aqui tem uma lucinha que lavei ontem à noite, ó, deixei nesse tapetinho escorredor, secando a louça junto com isso aqui, o meu porta detergente já tô usando, e eu fiz uma jantinha ontem, gente, delícia, muito afetiva. Vou mostrar pra vocês o que que é, que é o meu almoço de hoje. Eu vou almoçar agora cedo, porque eu tenho que sair de casa meio dia, porque a minha consulta é uma hora lá na Penha. Então eu vou mostrar pra vocês, quero ver quem gosta também desse tipo aqui de comida. Olha, gente, tá até na panela de pressão, nem direi ainda, vou esquentar aqui mesmo. Ai, tá estranho agora, visualmente falando, mas quando aquecer vai ficar melhorzinho. Que é moela, moela de frango, fiz com todos os temperos naturais. Eu cozinho com azeite, pra quem não sabe, eu sempre falo, né? Mas quando sempre tem gente nova chegando, eu cozinho com esse azeite que é apropriado pra cozinhar, é o vermelho, que não é o extra virgem. O extra virgem, ele é pra ser consumido cru, que é esse verde aqui. Entenderam? Aí, eu cozinho com esse azeite, temperinhos naturais, alho, cebola, pimenta do reino, essas coisas. E também usei tomate e páprica, ó, fica vermelhinho, viu? Não usei molho de tomate. E aqui, gente, olha que delícia. Isso daqui a gente no Rio chama de angu, em muitas cidades chamam de polenta, né? Acho mais bonito falar polenta. Então eu vou aquecer, já tô com água na boca e vou comer antes de sair. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz aqui a manutenção do meu alongamento. Olha que lindo que tá. Eu usei essa cor aqui que eu sou apaixonada, né? Tanto em decoração da casa, a cor da minha manta do sofá, quanto nas unhas. O nome é Terra Cota, do deserto, colorama. Se alguém se interessar. Inclusive a Thay, que fez a minha unha, ela é muito boa, gente. Ela deixa fininha. Olha só. Olha a espessura dessa unha. Super fininha. Ela até pediu pra eu fazer uma parceria com ela, pra eu indicar ela aqui no canal. Mas eu falei, Thay, isso aqui é uma coisa muito específica. Eu preciso experimentar. Então eu fiz a aplicação e fiz dessa vez a manutenção particular. Apaguei tudo direitinho a ela e amei. Então, agora que eu aprovei, a próxima vez que eu for lá, eu vou indicar pra vocês, tá? E a unha que ela faz, gente, dura muito tempo. Tipo, eu gosto de fazer a cada 20 dias, pelo menos. Dessa vez eu voltei, faltando 3 dias pra completar um mês. Se eu fosse um mês certinho, também não ia ter problema. A unha cresceu, vivei até aqui, colada. Não soltou nenhuma. Ela é muito boa. Então a próxima vez que eu for lá, eu indico pra vocês, tá bom? E vou pedir cupom de desconto, é claro, né? Porque nós somos dessa. Então eu vou esquentar isso daqui, gente, pra almoçar. E partiu, sorri a penha. E partiu, sorri a penha. E partiu, sorri a penha. Gente, terminamos agora o procedimento. Ufa, passamos por mais uma etapa, né, doutora Patrícia? Mais uma, mais uma. Hoje foi a moldagem, né, fazer o bloquinho. Olha, gente. Que lindo. Que legal. Eu achei de medo. Eu tava pensando que o pino era um negócio, assim, tipo o implante, que tinha que calcificar lá dentro. Mas não é nada disso, não. Não, nada disso. É um pino que entra lá no conduto. Lá na sua raiz. A gente faz o preparo e faz esse molde aí pra fazer o bloquinho, a coroa. O senhor vai ser um bloco e uma coroa. Obrigada, meu amor. Nada. Teu chá abençoe. Obrigada a você. Cadê o bebê da mamãe? Cadê o neném? Cadê o nenenzinho? Mamãe chegou, filha. Mamãe chegou. Melhor parte de ter um cachorro. Coisa linda. Faz uma festa quando a gente chega. Eu fico tão feliz porque, assim, tem vídeo que a Lili acaba não aparecendo, né? Tipo o vídeo anterior. Aí as seguidoras logo perguntam. Cadê a Lili? Por que ela não apareceu? Tá aqui, ó. Oi, Didias. Oi, Didios. O rabo. Gostoso. Olha, gente, o que eu falei é a minha unha da cor da Amanda. Linda. Mamãe ama a princesa. Mamãe ama o neném dela. Bom, gente, cheguei em casa. Agora já são três e meia. Eu vou fazer um lanchinho aqui. Lá em frente ao dentista, que eu vou, na Sorria Penha, tem uma loja Grão da Terra. E aí eu trouxe mais um pouquinho disso daqui, ó. Que é Mixi Especial. É um dance. Mixed Nuts. Que vem amêndoas, vem passas. Vem um monte de coisinhas pra fazer o bolo que eu vou ensinar pra vocês. Se eu conseguir fazer ainda hoje, eu faço, tá? É... Porque o que que acontece? Eu trouxe 100 gramas pra fazer esse bolo. Sendo que o Gabriel confundiu com as castanhas dele. Ele acabou comendo do meu. Aí eu trouxe mais um pouquinho. É... R$3,99. R$3,99. 100 gramas. Aí eu trouxe, ó... Mascavo, né? Pra quando eu quiser fazer alguma receitinha que leve. Porque eu nunca tenho em casa. Sempre que tem uma receitinha legal pra fazer, eu nunca tenho. Aí como tava... Eu acho que tava num preço bom, né, gente? Não sei. Me digam aí se esse preço é bom. Tava R$10,00 o quilo. Então eu trouxe 200 gramas. Deu R$2,04. E aproveitei e trouxe também, ó... Flocos de milho light. Que é sem açúcar. Cereal. E o mel. Né? Aí eu vou colocar aqui. Um pouquinho de leite pra comer. Porque eu tô com muita fome. Um pouquinho de mel. Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente, é a máquina de lavar, tá? Tá fazendo barulhinho. E aí eu vou comer isso aqui, gente. Depois eu vou ver se eu faço o bolo. E eu gravo pra vocês, tá bom? Se eu não fizer no vídeo de hoje, no próximo vídeo eu gravo e mostro pra vocês, tá? Vou botar vocês aqui. Que eu vou comendo e vou conversando aqui com vocês a respeito do dente. Então fizemos hoje, gente, a aplicação do pino mais o bloco. E aquilo que vocês viram eu mordendo é o molde pra fazer o dentinho de... Eu acho que é resina, né? Acho que é. Aí na próxima vez eu já vou fazer. E elas vão me ligar pra marcar porque fica pronto. De 7 a 10 dias, mais ou menos. E graças a Deus, estamos terminando. Estamos na reta final. E eu tô muito feliz. Eu tô muito grata à minha amiga Raquel. Beijo, Raquel. A minha amiga Raquel Home. Muitas seguidoras minhas conheceram a Raquel, o canal dela, o Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, tá bom? É Raquel Home. Vamos lá acompanhar ela. É um amor de pessoa. Foi ela que conseguiu esse dentista pra mim. Vocês acreditam que eles estão fazendo todo esse procedimento no meu dente em parceria, gente? Eu recebi esse tratamento. E a única coisa que eu preciso fazer é contar pra vocês minha experiência. E assim, de coração. Até pra uma unha. Eu testo antes pra ver se é bom mesmo. Pra eu poder indicar pra vocês. Imagine cirurgias no dente. É algo muito sério, né? Então, falo uma coisa pra vocês. Eu indico de olhos fechados. E mesmo que eu não estivesse recebendo nada da clínica, sabe? Eu indicaria. Mesmo que fosse um tratamento particular. Porque eu acho que dentista é um negócio tão importante, tão sério. E a gente precisa se sentir à vontade. Principalmente pessoas como eu. Vocês sabem da minha história, pra quem não sabe, tá chegando aqui. Agora, eu sempre morri de medo de dentista. Eu procrastinei demais. Eu errei muito. Eu fiquei, sei lá, uns três anos com esse dente. Ele foi quebrando, quebrando, quebrando. Chegou no fim do ano passado, quebrou. E, tipo, não tinha mais dente. Entendeu? Era só raiz. A minha sorte é que ele já tinha canal. Então, eu não precisei extrair tudo pra fazer um implante. Deu pra retratar o canal, né? Então, eu queria muito, muito indicar pra vocês. Que vocês cuidem do dente de vocês. Vocês que são mamães, que tem os filhinhos. Ensinem eles, sabe? Isso é muito importante. Porque depois que a gente cresce, que dá ruim. Em que a gente não tem o hábito de cuidar direitinho. E ir no dentista a cada seis meses. A gente fica criando esse monstro, esse medo. Aí, depois, mais tarde, a gente mesmo que paga. Né? A gente é que pena. Como eu. Tô aqui com trinta e poucos anos na casa. Trinta e quatro anos sofrendo com dentista. E aí, a Raquel me indicou. Beijo, Raquel. Muito obrigada. E eu me senti muito à vontade lá na Sorria Penha. Porque o meu medo era do dentista, sabe? Do dentista ser grosso, não ter paciência. E eu já fui atendida por três doutoras. Doutora Lorena, doutora Patrícia. E eu acho que a do... A Endo era Lavínia, se eu não me engano. Endo é... É de canal, pra quem não sabe. E não doeu nada. Nunca senti dor. E, gente, sério. De coração. Elas são muito pacientes. São muito boas. Quem for aqui do Rio de Janeiro e tiver precisão de um dentista, tem minha recomendação. Eu já recebi feedbacks de seguidores meus falando que foram lá. Foram muito bem atendidos. Ainda tem o benefício do desconto, né? Eu pedi pra eles se eles poderiam conceder desconto. E concederam 10% de desconto pros meus seguidores. Se você precisar desse tratamento, for lá, né? E fica na penha. Perto do Parque Xangai. Eu nem sei se o Parque Xangai funciona mais. Mas fica ali perto, tá? Então, se você precisar e for aqui do Rio, vai lá fazer uma avaliação. A avaliação é gratuita. E você vê. Se você se sentir à vontade, você fala, ó, eu sigo a Dani Brito. E aí você ainda tem esse benefício do desconto. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tô muito feliz, gente. Como eu tô grata a Deus. Deus é muito bom. Tem aberto portas, assim, sabe? E tudo por causa de vocês. Porque vocês estão aqui me assistindo. E aí eu consigo altos parceiros maravilhosos que me abençoam. E eu abençoo eles também, com certeza. Eles têm minha eterna gratidão. Mesmo quando acabar o tratamento, eu vou continuar indicando pra todo mundo. Porque o que é bom, a gente compartilha, né? Então é isso. Vou comer meu sucrilho agora. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês uns itens de mesa posta que chegaram lá da Cláudia Ribeiro, tá? Vamos lá. Tchau. 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 aqui, que eu já vi o que é. Eu já conheço os produtos dela, né? Sempre estou fazendo lá no site. Muito lindo. Peraí que eu vou abrir. Olha isso, pessoal. Nossa! Que lindo! Isso aqui é um cobre-jarra, gente. Olha que lindo! Quando você faz uma mesa posta, você tem uma jarra de vidro e aí você coloca um suco. Você pode tampar com isso daqui enquanto você não está bebendo, né? Você se serve e tampa. E é lindo demais. Olha isso! Parece até cristal. Tá vendo? Que lindo! Dá pra também cobrir cestinho de pão, né? Eu gosto muito. Acho lindo. Aí, enquanto você está montando a mesa posta, e aí você deixa lá exposto pra não posar nenhum bichinho. Olha que lindo! Nossa, que arraso, Cláudia! Adorei! E vieram esses dois itens aqui também que eu vou abrir juntinho com vocês. É surpresa! Não sei... Ai, gente! Será que é guarda-lapo? Ai, gente! Uau! Que lindo! Meninas, são dois jogos americanos de costela de Adão! Quem me conhece sabe, eu sou a louca da costela de Adão. Inclusive, lá tem um porta guardanapo verde de costela de Adão, que é a coisa mais linda que todo mundo pergunta de onde é. Eu ganhei o meu de presente, de outra... De uma amiga. Mas lá vende. É muito bonito. Olha que lindo, gente! Eu confesso pra vocês que esse aqui é o tipo de jogo americano que eu mais gosto. Que é o retangular único, assim, ó. É muito bom pra café da manhã, pra qualquer refeição, que ele é muito prático. Ai, ele é lindo demais. Fora que é fácil de lavar, né? Vou até mostrar pra vocês de pertinho a costura. Olha o acabamento. Muito lindo. Ainda vieram dois porta guardanapos. Olha que chique, gente! Dourado com azul. E eu, assim que eu abri, eu pensei que fosse guardanapo de tecido. Mas ele é tão bom, tão molinho, que dá pra ser usado como guardanapo de tecido. Olha isso! Gente, será que é guardanapo de tecido? Eu tô achando que é jogo americano. Acho que dá pra ser usado como os dois, né? Gente, será que é guardanapo? Ih, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é guardanapo. Mas ele é tão grande que parece até um jogo americano. Ou seja, gente, se não for, eu já tô lançando aqui a moda. Dá pra usar das duas formas. Que lindo! É, porque ele é um pouco menor do que o jogo americano tradicional, né? Acho que dá pra usar dos dois. Se não der, fica a dica. Bom, meus amores, vou encerrando o vlog por aqui, tá bom? Decidi não fazer o bolo hoje, porque eu já lanchei, mais tarde eu vou comer uma coisinha mais leve, uma janta. E aí, no próximo vlog, eu tento incluir a receita desse bolo. Ele é saudável, mas ele é delicioso, tá? Vocês vão gostar de saber. E tem muita gente perguntando sobre o Metro White adesivo que eu coloquei lá na parede. Zero defeitos. Maravilhoso, lindo. Tô limpando com um multiuso normal. Aquele, veja, que tem bicarbonato de sódio, laranja, sabe? Aquele que eu sempre passo pra vocês e não amarela. Mas aí, vamos ver com o tempo, né? Ao longo desse ano, vamos ver o que vai acontecer, se vai continuar ok. Se Deus quiser, vai continuar. E uso esse multiuso mesmo do veja, porque a própria marca, o pessoal lá no Instagram, perguntei pra eles, eles falaram que pode, que não tem problema, que não amarela. Mas aí, vocês vão me acompanhando, vão vendo. E eu vou sempre dando feedback pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Muito obrigada por todos os comentários de carinho que vocês têm deixado. Eu peço que toda vez que Deus tocar no coração de vocês pra deixar uma mensagem pra mim, um Deus abençoe. Dani, muito obrigada. Dani, é meu vídeo. Deixem, porque o comentário de vocês, gente, é tão importante pra mim, tão importante, faz tanta diferença, traz tanta coisa boa. Nossa, eu consigo sentir o carinho de vocês e o amor. Então, se tiverem vontade de comentar, comentem, tá? Participem. Me mandem bastante coisa boa que eu prometo mandar coisas ótimas pra vocês, tá? Amo muito vocês, muito obrigada. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.